Olá! Tava só esperando, né? O programa Fisioforma já começou aqui na sua telinha pra gente passar muitas informações sobre saúde, estética, beleza. O verão tá se aproximando, né? Aposto que você quer nossas dicas. Então fica de olho, o programa já tá no ar! A temperatura já aumentou, o verão se aproximando, que eu não quero que você deixe de viajar, recuse aí convites pra piscina, churrascos, porque você tá com vergonha do seu corpo. Aliás, eu tenho uma pergunta. O programa Fisioforma faz as ruas, doutora? Pra saber, se você pudesse escolher, teria o corpo parecido com de qual famosa? A pessoa que eu me inspiro é a Paola Oliveira, porque eu acho que ela tem um corpo bonito, é uma boa atriz e eu queria ter uma barriga igual a dela. Eu gosto muito da Luísa Brunet, né? Ela tem uma certa idade já, o corpo dela tá tudo em cima e eu acho ela muito linda, eu gostaria de ter o corpo dela. Então, eu acho bem bonito o corpo da Marina Rui Barbosa, ela tem umas pernas bem bonitas, né? Bem invejadas. Apesar de ser bem nova, ela já tem um corpão de um mulherão, acho bem bacana. Realmente, todas elas são lindas, né? Agora, doutora, então, de um modo geral, o que a gente pode fazer na Fisioforma pra melhorar o nosso corpo? Todas elas são lindas e todas elas se cuidam muito. Existem tratamentos, gente, que ajudam a minimizar a celulite, melhorar o contorno das nossas pernas, fortalecer a nossa musculatura, tratar da flacidez da pele. Outros aparelhos que reduzem a gordura localizada, fortalecem a musculatura abdominal, definem a musculatura. Nós temos também os tratamentos faciais que combatem a acne, as manchas, fazem o fotorredivenescimento facial, ajuda a minimizar as rugas. Tem o tratamento orto-molecular que ajuda você a se cuidar de dentro pra fora, porque tendo uma boa alimentação, uma boa suplementação de vitaminas e minerais, vai melhorar o humor, a disposição, o cabelo, as unhas, tudo melhora. É, essas famosas fazem, inclusive, essa terapia orto-molecular, muitas delas. Agora, né, eu sei que outra característica das mulheres é a ansiedade. Doutora, falando em resultados rápidos, conte um pouco sobre essa novidade que vai matar a nossa gordura de frio, literalmente. Essa é uma grande novidade trazida aqui, com exclusividade pela Fisioforma, que ela congela e mata a célula de gordura. Gente, essa gordura chega até menos 5 graus, todas as estruturas são preservadas. Muitas pessoas me perguntam, mas não queima a pele? Não acontece nada? O que acontece com a gordura, gente? Esse é um procedimento super seguro, que tem todos os trabalhos científicos comprovados e a grande novidade mundial. Ele vai congelar a sua célula de gordura porque ela tem uma maior afinidade pelo frio e as estruturas, tanto os vasos quanto a pele, elas são preservadas. Elas não vão sofrer nenhum tipo de problema. Somente a sua gordura vai ser congelada e somente a sua célula de gordura vai ser eliminada do seu corpo. Essa célula de gordura, Lili, uma vez eliminada, ela não volta mais. Acho que esse é um grande diferencial dessa novidade, doutora. Grande diferencial. Não é mesmo? Sem dúvida. Agora, é essencial que você se cuide, sim, para que você se sinta bem. Você estando bem, tudo ao seu redor melhora, né? Mas vamos ouvir, então, a opinião de uma profissional da área da saúde, que melhor do que eu, vai te falar sobre isso. Bom, eu acho essencial uma pessoa se cuidar. Porque, através do cuidado, você tem um maior controle da sua saúde. Eu, por exemplo, dando o meu exemplo pessoal, eu estava bastante acima do peso. Ainda estou, mas eu estava bastante acima do peso. E eu comecei a olhar um pouco mais para mim. Eu recomendo para todos cuidarem um pouco de si. Então, as pessoas precisam olhar um pouco mais para si. Principalmente as pessoas que cuidam das pessoas, né? De outras pessoas, cuidar também de si. É muito importante. Pois é, doutora. É muito importante que tenhamos também hábitos saudáveis, né? A fisioforma oferece serviço de nutricionista, personal diet, cuida mesmo de todo cliente. Conte um pouquinho sobre isso. É, isso é muito importante. Porque quando as pessoas chegam para nos procurar, ela tem, às vezes, uma alimentação não tão saudável assim. Porque a gente corre muito o dia inteiro. E a gente não consegue ter aquele alimento tão rico nutricionalmente falando, né? Então, a gente faz um equilíbrio dessas vitaminas e minerais. E se é necessário com que você perca peso, é também feito um controle das calorias. Por isso que um bom profissional vai, primeiramente, conhecer você. Vai verificar o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares, as suas necessidades. Porque até para os tratamentos faciais, aqui na fisioforma, você passa por um acompanhamento nutricional. Não é para perder peso, mas sim porque a gente entende que você é um todo. Então, você tendo uma alimentação saudável, você repunda essas deficiências de vitaminas e minerais, e isso vai resplandecer na sua pele também. É mesmo. Isso dá importância. É, bem lembrado, viu? Isso é muito importante. Aprendemos mais uma aqui com a doutora Luciana, né? Mas sabe que a fisioforma está sempre à frente, traz o que há de melhor em tecnologia para você. Com certeza você vai ter excelentes resultados e vai cuidar da sua saúde. Agora, escuta só esse depoimento da Ney, da cliente fisioforma, que conta melhor do que eu, que fisioforma traz aí as novidades. Inclusive, olha, você não precisa nem ir até a Europa, nem até São Paulo, tem tudo aqui, ó, bem pertinho de você. Os tratamentos lá, cada vez que sai uma novidade, é lá que eu vejo pela primeira vez. Aí quando eu chego em São Paulo, que eu tenho meu médico lá também, que eu frequento, aí quando falam lá, falam, ah, já fiz lá na Luciana. Porque ela joga primeiro, ela está sempre atualizando e sempre com bastante novidade, com tratamentos que logo que ela traz, ela já mostra para todo mundo, já chama todo mundo para um coquetel, alguma coisa, para mostrar e divulgar. E eu acho excelente. Aliás, eu achei excelente até o meu suquinho, que elas me servem lá, que é especial. E está em tempo de você se cuidar, hein? É essencial você se cuidar, para ficar lindo em todas as estações do ano, para ficar mais saudável, basta você agendar a sua consulta em qualquer unidade da Fisioforma. Em Ribeirão Preto, pode ligar no 3637-4488, São João da Boa Vista, 19, 3622-2671, São Carlos, 16, 3361-3827, Franca, 16, 3721-6865, Iararaquara, 16, 3397-9627. Bom, mas não adianta nada, né? Você, de repente, cuidar do corpo e esquecer de cuidar do rosto. Aliás, não só do rosto, né, doutora? Mas quais outros sinais aí que condenam a nossa idade? O que a gente pode fazer para melhorar? Olha, um dos sinais que condenam a nossa idade são as manchas nas mãos e o envelhecimento do pescoço. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas regiões em particular. Existem tratamentos que podem ser feitos mesmo agora na época do nosso verão. Não tem problema nenhum, gente. Sabe, Lília, foi feita uma pesquisa e todas aquelas pessoas que possuíam manchas no rosto, foi dado a elas uma idade mais avançada do que elas possuíam. Então, evidenciou-se nessa pesquisa que a mancha, não só as rugas, mas a mancha principalmente, caracteriza com que a pessoa seja mais velha. É um sinal de envelhecimento. É um sinal de envelhecimento. Isso ninguém quer, hein, doutora? Ninguém quer, ninguém merece, não precisa. Não precisa mesmo. Vamos saber então na prática sobre esses tratamentos fisiopormos para ajudar a melhorar a sua pele? E você também tem várias opções para ficar com uma pele muito mais jovem, mais bonita, sem passar por nenhum procedimento invasivo. E é isso que a gente vai ver hoje aqui dentro da fisioporma com a doutora Bruna. Doutor, esse aparelho também é uma novidade que a fisioporma trouxe, né? Isso mesmo, Lília. É uma tecnologia alemã para se livrar de vez dos cortes e das perfurações. Então, antes, para aplicar o ácido alurônico no rosto, era necessário as agulhas. Então, a fisioporma já trouxe essa novidade que não precisa mais sofrer, Lília. É o famoso laser de preenchimento. Agora, me explica por que é tão importante a gente fazer esse preenchimento com ácido alurônico, é isso? Isso mesmo, Lília, o ácido alurônico. Porque é importante. Assim como colágeno e elastina, que são fibras responsáveis por dar sustentação à pele, após os 25 anos nós não produzimos mais, a mesma coisa o ácido alurônico. Quando nós atingimos 40 anos de idade, nós produzimos 50% apenas do ácido alurônico e com 60 anos de idade, apenas 10%, Lília. Então, a gente precisa recorrer aos tratamentos estéticos. O laser de preenchimento é muito importante porque o ácido alurônico ajuda a nutrir as células, hidratar, preencher aqueles vincos daquela famosa ruga naso bucal, os famosos pezinhos de galinha, aonde os ruguinhos estiverem incomodando. Então, ele acaba com aquele aspecto envelhecido da pele, Lília. É uma maravilha. A alta tecnologia que veio da Alemanha. Agora, eu sei que fora esse aparelho, existem outros também de alta tecnologia que vão ajudar aí no rejuvenescimento, né, doutora? Isso mesmo. Assim como a luz intensa pulsada SQ, que trabalha através do fotorejuvenescimento, o laser fracionado, o peeling combinado, o crystal clear, entre outros, Lília. Legal, tá vendo? Opções não faltam, né? Você precisa só tomar uma iniciativa pra você se olhar no espelho e gostar daquela imagem, né? Tem que se gostar sim. Já sabe, basta você ligar em qualquer unidade da Fisioforma, agendar a sua consulta. Fisioforma é mesmo estético de resultados, olha só. Faz tanto tempo que eu faço tratamento na Fisioforma que eu já fiz vários tratamentos com elas. E eu acho todos muito bons. Limpeza de pele, peeling de cristal, enfim, eu acho que você vai usando o que você tem no momento. E eu acho que a nossa autoestima é uma coisa muito importante pro equilíbrio em todos os nossos, os lados da nossa vida. Tanto profissional quanto afetivo, o nosso bem-estar, enfim. Não tô nem te falando só em termos físicos, mas uma coisa de saúde mesmo. E a Fisioforma, ela faz isso com a gente. Ela nos deixa, assim, nos sentindo mais feliz, mais bonita, é claro. Isso faz muito bem pra todas nós. Não perca tempo, hein? Perca essa linha, essa linha de expressão aí no seu rosto. Ligue e a gente só consulta. Em Ribeirão Preto, o telefone é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. São Carlos, 16, 3361-3827. Franca, 16, 3721-6865. E Araraquara, 16, 3397-9627. E Araraquara, 16, 3721-9627. 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 Obrigado.